Afinal, o que era valsa pareceu, te fez como te via, e não se fez esperar nossa vez. Eu sorri, desculpa, não desculpe, mas vi, sem sofrer, te nunca mais amava, ou sequer acreditar no amor, eu poderei. Eu sorri, desculpa, não desculpe, mas vi, sem sofrer, te nunca mais amava, ou sequer acreditar no amor, eu poderei. Falso, era o carinho que você trazia, era a verdade que você dizia. Fantasia, nosso amor, nossa dor, nossa ilusão, foi fantasia o que você criou, pra nós dois. Afinal, o que era valsa pareceu, te fez como te via, e não se fez esperar nossa vez. Eu sorri, desculpa, não desculpe, mas vi, sem sofrer, te nunca mais amava, ou sequer acreditar no amor, eu poderei. Eu sorri, desculpe, mas vi, sem sofrer, te nunca mais amava, ou sequer acreditar no amor, eu poderei.